Sandman, você tem o livro inteiro escrito no seguinte sentido, você sofreu uma micro jornada e você teve tempo de refletir e perceber que tem uma única chave para você continuar vivendo, ou você muda ou você morre, isso é falado inclusive pelo próprio criador que é o Gaiman, ou você muda a forma de você pensar, as tuas ações, você constrói ou você morre, só que quando você muda as tuas ações, o mundo que estava numa calmaria com aquela ação desse jeito, e você percebe os percalços que você vai ter numa jornada para conseguir se construir, então tudo que acontece em Sandman parte dessa premissa, mudo ou morro, e a morte nesse caso não é uma morte literal, é uma morte daquela personalidade, porque o mundo muda, e aquela personalidade com aquelas ideias antigas não pode continuar vivendo num mundo mudado, é a personalidade que muda, quem já leu Sandman, quem já leu até o final pode entender isso, pensando por esse lado, é o teu conceito que muda com a jornada, você vive uma jornada, você tem que arcar com as consequências da jornada, e você vai ter um fim nessa jornada, e dependendo de como for a construção, para o bem ou para o mal, você vai ter aquele fim coerente com o que pede a jornada.